Aqui quem fala é o Felipe, trazendo mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje sobre o jogo Flight Pilot Simulator Mas antes de começar eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deem aquele likezão E compartilhem com seus amigos, amigos da escola, enfim Agora vamos começar a jogar Vou voar Missão de decolagem Vamos arrastar para acelerar Levantar o voo Aumentar a velocidade aqui Vou recolher os checkpoints Pronto, um checkpoints azul Estrela E outro checkpoints azul Cumpri Missão concluída, continuar Bom galera, esse jogo E eu acho legal, sim Eu ter dito no meu celular É bom Não vai me fazer aqui, recomendado Não tenho dinheiro, vamos ver se deve jogar Carregando Resgate É o mesmo que tem essa carinha aí Eita noz Vou levantar o voo aqui Nossa, eu descontrolei aqui galera Vou pegar o checkpoints azul Vou pegar o checkpoints azul Pronto Estrela Peguei Vou deixar o checkpoints amarelo Missão cumprida Vamos pegar a recompensa Continuar Vamos girar Vamos girar o TDI Girar 3 mil moedas E agora Fazer essa emissão do bombeiro especial Pronto, vamos jogar Carregando Carregando Rápido Eles precisam de nossa ajuda Tirar os termos de pulso Regulho o checkpoints Tô voando abaixo galera Pra poder passar pra aquele Arco ali Anel Pra poder coletar a água Do mar Do mar ainda Nossa Já viu alguém Apagando um incêndio Com a água do mar Meu Deus Vamos rumo ao Checkpoint Amarelo Vamos lá Jogar água Missão concluída Continuar Desbloqueei Não, não vou comprar não Ó galera Sigam-me nas redes sociais Facebook Felipe Ferreira E o Instagram Arroba Fica Onde é do Ferreira E o próximo vídeo De amanhã Será sobre o jogo Sonic Dash Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E o próximo vídeo